O Papa Francisco pediu coragem e visão aos líderes mundiais ao falar sobre a COP26 encerrada no sábado. Neste domingo, Dia Mundial dos Pobres, após a tradicional oração do Ângelos na Praça de São Pedro, o pontífice disse O grito dos pobres unido com o grito da terra ressoou nos últimos dias na Cúpula das Nações Unidas sobre mudanças climáticas COP26 em Glasgow. Encorajo todos aqueles que têm responsabilidades políticas e econômicas a agir agora com coragem e visão. Ao mesmo tempo, convido todas as pessoas de boa vontade a exercer a cidadania ativa para o cuidado do lar comum. Depois de duas semanas de negociações e que precisaram de um prazo extra, quase todas as nações do planeta concordaram com o compromisso para acelerar a luta contra o aumento da temperatura. Mas as decisões do Pacto de Glasgow não vão resultar em um aquecimento limitado a 1,5 grau Celsius na comparação com a era pré-industrial. O documento condena combustíveis fósseis e carvão apontadas como as principais causas do aquecimento global. Índia e China conseguiram no último momento abrandar o texto da resolução que cita a redução e não saída do carvão. Após o anúncio do acordo, um manifestante subiu no palanque em que o presidente da COP26, Alok Sharma, era aguardado por jornalistas e disse A COP26 foi um fracasso. Precisamos eliminar e não reduzir aos poucos os subsídios. A diretora do Greenpeace, Jennifer Morgan, chamou o texto de tímido e fraco, mas destacou que dá um sinal de que a era do carvão está acabando. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que o mundo segue as portas de uma catástrofe climática. A jovem ativista Greta Thunberg disse que a conferência foi puro blá 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 e que o verdadeiro trabalho continua fora das salas do evento.